Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, ó! Vamos falar de Liverpool e Lavia. Liverpool se aproxima. Arsenal e Bitello, rapidinho. E o Roilund, cuidado com o leilão. Cuidado com o leilão. Porque eu preciso pontuar uma coisa aqui. Esse negócio do Roilund, tipo assim... Beleza, existe a prioridade. Mas existe o não? Já, já explico. É, vamos lá. Liverpool. Ah, um recado pro pessoal do Liverpool. Esse eu acho aqui. Lancei esse vídeo aqui exclusivo para membros, ó. A Vielic vai ser um ótimo jogador. Explicando o meu ponto de vista. O potencial de Castelo Luqueba. Luqueba, por sinal, o que? O Liverpool poderia olhar com um certo carinho, né? Mas, enfim. O Leipzig tá muito, muito em cima dele. Então, eu acho que se realmente o Givardial for pro City, o Luqueba muito provavelmente deve ir pro Leipzig. Vamos lá, galerinha. Ó, o Liverpool vai retornar com uma proposta melhorada pelo Lavia. O Southampton rejeitou. Aí fala, ó. Muitas chances do acordo ser fechado. Por quê? Tá aqui, ó. 42,5 mais 2,5 de bônus. Um pacote de 45 milhões de libras. Ou seja, o Liverpool tá muito próximo de chegar perto do valor mágico que o Southampton quer. Existe chance de essa proposta ser aceita? Sim. Depende de quê? Se a maioria dos bônus for fáceis de alcançar e se os termos de pagamento são bons. Porque, hoje em dia, influencia muito. Por exemplo, 42,5. Provavelmente, boa parte é parcelada. 3, 4 vezes. Gente, é normal. Eu vejo gente... Ainda eu vejo gente no Twitter. Aquela coisa, né? Twitteiro nem é gente. Eu ainda vejo... Ai, quer comprar jogador parcelado. 99% das transferências é tudo parcelado. O que discute? Quantas parcelas, quanto é de entrada, quanto é a segunda, quando é a terceira. Belezinha? Se eu acho... Se não fechar nessa, eu acho o Liverpool melhorar mais um pouquinho e fecha. Enfim. Só que aqui também vem um pouco de cuidado com... Com o leilão, tá? O leilão também pode... Eu acho o Liverpool tá acelerando justamente com esse medo de leilão. Porque, ó... O Chelsea ainda tem um interesse muito firme no jogador. O Arsenal até fala... O Arsenal... Até fala... O Arsenal ficou um pouco mais quieto. Por quê? Porque muito dependia da saída do Partey. Né? Enfim. O Lávia não tá conectado com o Fabinho. Que eu espero que seja isso. Porque, ó... O Fabinho ainda é esperado pra completar o seu movimento para o Al-It-Had. Tá? Que tava aí... Enrolado. Parece que os termos de pagamento não estavam agradando muito o Liverpool. Parece que o Al-It-Had estava com problema de registrar jogador. Coisa que parece que já foi solucionado hoje. Então, tá assim caminhando. Se o Fabinho sair... Eu ainda espero que o Liverpool contrate mais um. Aí sim. Com um perfil bem defensivo. Cara, porque... É um tiro muito pra cima. Muito pra cima. Você jogar nos colos do Lávia. Tem muito teto. Já falei. Cara, ele é muito talentoso. Mas ainda não acho pronto pro high nível da Premier League. Uma coisa é jogar com o Southampton sem pressão, rebaixado. Outra coisa é você disputar o título da Premier League. Ou disputar pelo menos um G4. Então, você colocar principalmente nesse meio campo de McAllister. De Soboslay. Você vai precisar de uma presença mais física. Mais defensiva. Por isso que eu acho que o Duco Rê cairia como uma lupa. Por exemplo. Se você pega esses 40 aqui. E pega no Duco Rê. Eu faria, tá? Eu faria esse movimento. Duco Rê junto com o Lávia. Aí. Eu quero ver que o pessoal aqui adora chorar. É. A FSG não gasta. Entendeu? Se fechar com o Lávia. 130 milhões de Libras em 3 meio campistas, viu? E de forma bem inteligente, por sinal. De forma inteligente. Mas o Liverpool aí se aproxima do Lávia. Gente, já falei várias e várias vezes do Lávia. Muito teto. Eu acho que daqui 2, 3 anos ele vai ser um monstrinho. Só que ele já tem 19 anos, tá? E ele vai ter que estar num nível muito alto. Por exemplo. Se o Fabinho fica e traz o Lávia. Eu gosto também desse movimento. Porque o Fabinho ainda é um cara competente. Ainda dá pra girar. E o Lávia iria se integrando. Revezando com o Fabinho. Aí eu acho que é um... E o Liverpool gosta de fazer isso. Como fez o Firmino com o Gak. O Liverpool gosta dessa passagem de bastão, né? Então... O Liverpool se aproxima do Lávia. A proposta aqui, ó. 42.5 mais 2.5. Tá muito perto. E eu acho que eles realmente querem vender o Fabinho. E o Fabinho também... Interessado no pique saudita, né? Ó. Ainda acho que o Liverpool... Consertar o meio campo. O Liverpool tem que olhar pra zagueiro também, tá? Vamos lá. Bitelo. Muita gente perguntou... O B.C. O Arsenal fechou com o Bitelo. Gente, olha... Olha onde saiu... As especulações do Bitelo. Notícia do Walter Casagrande. Aí. Uma mídia italiana. Italiana. Falando que tá tudo fechado. Que raios tem a ver a mídia italiana? Pelo menos alguma dessas mídias inglesas mais sombrias. Mas não. Aí é verdade, ó. Ó. O Fabrício Romano. Eu estou ciente. Tem uns repórteres falando que tá fechado. Do Aston, o Bitelo. Mas eu não tenho certeza que as coisas estão tão avançadas como os outros sugeriram. Meu entendimento é que o Bitelo é dos muitos talentos seguidos e monitorados pelo Aston na América do Sul. E foi o que eu falei. Exatamente o que eu falei. E está indo muito bem no Grêmio. Vamos ver se eles vão abrir conversas nos próximos dias. É... Os rumores que... Desde o mês. Que eles ainda estão esperando movimentos mais concretos, né? Propostas e tudo mais. Enfim. É o famoso, cara. Tá no guarda-chuva. Tá sendo analisado. Outra coisa. Aí muita gente fica se... Ah, porque a mídia do Sul não... Não desmente ou tal. Porque... Ou o Grêmio não vem a público desmentir. Por quê? Porque é de interesse do Grêmio. Que valoriza o jogador. Outra coisa. Se falava também de 8 milhões de euros. Eu acho que o Grêmio não começa a conversar pelo Bitelo por menos de 10. Então, meus amigos. Tudo era isso. Apenas fumaça. Galerinha. Hoyland. Cuidado com o leilão. Cuidado com o leilão. Por quê, cara? O Dimarcio fez a matéria aqui, ó. Que o Paris Saint-Germain tá na briga ainda pelo Hoyland. E ofereceu um salário maior para o jogador, né? Do que o United. Mas o jogador deu a prioridade para o United. Pelo Hoyland, a Atalanta pede 80 mais bônus. Mas o clube inglês espera fechar um acordo com 70 mais bônus. Salgado. Os próximos dias vão ser decisivos. Todas as partes esperam fechar esse acordo no final de semana. Cara. Por quê? Cuidado com o leilão. Muita gente pegou pilha com esse aqui do Gasperini. 80, 90, 100 milhões. Cara. É óbvio que o Gasperini vai falar isso, cara. Vocês querem que o Gasperini fale o quê? Não, não. Vamos vender aqui o Hoyland por 40 milhões de dinheiros e... Dois Big Big. Quem lembra do Big Big? Claro que não, né, velho? Aí o pessoal fica... É igual o torcedor do Chelsea se estressando com o coletivo do Dezeb sobre o Caicedo. Você acha que o Dezeb vai ao público falar o quê? Que ele vale 50 centavos e... Dois Guaraná... Spoca-Bucho. Tinha aqui no Fabricio, a gente chama de Spoca-Bucho. Claro que não, cara. Ele vai valorizar mesmo, velho. Entendeu? Aí fala... Por que o cuidado com o leilão? Olha como é que ele fala. Isso o Fabrício Romano vem falando, ó. PSG tá na briga, PSG tá na briga, mas... Prioridade do jogador é o United. Ele não falou não pro PSG. Ou seja, se o PSG achar um acordo com o Atalanta... O que o Atalanta vai fazer? United. Porque era a mesma proposta do PSG. Vem que o PSG oferece 80 milhões de euros. Aí a Atalanta olha pro United, beleza. Eu tenho uma proposta que aceita. Vocês vão também? Leilão é isso. O que evita leilão? Se o Roller diz... Não, não, não quero ir pro PSG. Mas não. Conversas estão acontecendo. O clube francês ainda tá tentando convencer. Leilão... Por que o Lanços do Deca Rice virou leilão? Porque, realmente, se sabia da prioridade... E uma certa vontade a mais... Pro Arsenal. Mas ele nunca fechou a cortina pro City. Tanto que o City fez a proposta. E o West Ham, obviamente, recusou. E, ó... Arsenal. Tem que ser mais que isso aqui. Os leilão começam assim, galerinha. Então, cuidado. Novamente, deu a prioridade. Ou seja, a bola está na quadra do United. O United tem que ir lá e fazer uma proposta. E convencer a Atalanta. Porque, ó... Deu a prioridade. Mas não recusou. A gente sabe que os leilões no futebol, basicamente, começam assim. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau.